Olha ali pra ela sentada na mesa do bar Já bebeu umas três garrafas e não vai parar Olha ela deve estar lembrando do nosso amor De todos os momentos felizes que ela jogou no lixo Agora eu jogo fora todas as cartas que escreveu Jogo pela janela os presentes que me deu De conversa afiada me pedindo pra voltar Fez tudo o que fez e acha que eu vou aceitar Agora percebeu, seu grande amor sou eu Olha o seu sofrimento, sei que se arrependeu Eu quero ver você bater no ponto lá no par Se defender de mim, você pode se acabar Olha ali pra ela sentada na mesa do bar Já bebeu umas três garrafas e não vai parar Olha ela deve estar lembrando do nosso amor De todos os momentos felizes que ela jogou No lixo Agora eu jogo fora todas as cartas que escreveu Jogo pela janela os presentes que me deu De conversa afiada me pedindo pra voltar Fiz tudo o que fez e acha que eu vou aceitar Agora percebeu, seu grande amor sou eu Olha o seu sofrimento, sei que se arrependeu Eu quero ver você bater no ponto lá no par Se defender de mim, você pode se acabar Agora eu jogo fora todas as cartas que escreveu Jogo pela janela os presentes que me deu De conversa afiada me pedindo pra voltar Fez tudo o que fez e acha que eu vou aceitar Agora percebeu, seu grande amor sou eu Olha o seu sofrimento, sei que se arrependeu Eu quero ver você bater no ponto lá no par Se defender de mim, você pode se acabar